Pessoal, não puli esse vídeo agora, tenho um recadinho pra vocês, eu vou mudar um pouquinho o formato do meu vídeo, tá? Eu vou calçar esse tênis com uma calça clara e outra escura pra vocês verem como é que fica no corpo, tá? Quero mudar um pouquinho o formato do meu vídeo, de cara eu já vou mostrar o tênis no pé com as duas calças E no final do vídeo eu vou falar se o tênis foi bom, se eu gostei, se é confortável, se ficou bonito, tá? Tudo certo pra vocês E também no final do vídeo eu vou mostrar detalhadamente, bem próximo à câmera, o tênis, tá? Pra vocês verem o material e tudo mais, tá? A palmilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A forma, se é bem construído, se tem material de qualidade, recomendo vocês clicar no outro vídeo, tá? No vídeo anterior que vocês vão poder ver se eu gostei ou não. Agora, eu só vou mostrar em detalhes, tá? O tênis, porque a minha opinião mesmo, eu já falei no vídeo anterior, tá? Não vou ficar sendo repetitivo aqui pra vocês, vou mostrar só pra vocês aqui, ó. Ó, no modelinho, tá? Ó, realmente só vai mudar a cor, é o mesmo modelo de tênis, tá? Só muda a cor mesmo. E tudo que tem a respeito dele, eu falei lá no vídeo anterior, tá? Em relação ao material construído, ao conforto, à palmilha, se é confortável ou não, se a sola é boa ou não, tá? Tudo certo não pra vocês. Aqui eu só vou mostrar em detalhes, tá? Aqui eu só vou mostrar em detalhes, tá? Pra vocês poderem ver. Aí o tênis. E vou deixar aqui no card aqui em cima o link pro vídeo desse tênis aqui em outra cor, que lá eu falo a minha opinião, tá pessoal?